E aí pessoal, beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Para quem não me conhece, eu sou o Beto. E eu sou a Mara. E hoje nós estamos aqui com produtos novos, é! Novidade no canal! Mas fala aí antes de eu falar dos produtos, nós vamos falar como é que foi o nosso Natal, né amor? Nós estamos fazendo o primeiro vídeo depois do Natal, galera. Entendeu? É! E como é que foi o nosso Natal? Fala aí pessoal. Foi ótimo! Ó, resumiu tudo, foi ótimo! Todo mundo com saúde! Comeu peru, sardinha, tudo. Sardinha? Foi? Foi! Uma coisa de sardinha, ela gostosa! Ali a gente está com saúde, isso que importa, né gente? É isso aí! Todos com saúde e bem! Fizemos de tudo um pouquinho, né amor? Graças a Deus e espero que vocês tenham feito também! É, vamos lá, mas vamos ver aqui, a gente está com dois produtos novos que são Dinamita, da Doritos! Ah é, tem dois sabores aqui diferentes, tá amor? É, aqui ó, tem o especioso, não sei o que que é isso. É Dinamita, aqui vem uma Dinamita, tem um Dinamita aqui ó, olha, olha, é uma Dinamita galera, uma Dinamita aí, olha, é o nome? Dinamite, uma Dinamite, deve explodir esse troço, hein? Essa é picante! Não, é picante, definitivamente! Mas essa é spice, cheese! É pimenta, deve ser pimenta com queijo! É! Espiçes, cheese! Aqui ó, aqui ó, com cheese, emolada, mais complicante! Chipotle! Chipotle! Não lembro! Explodou-se é bom! Com maionese, com maionese! Então esse é que vale a chifote com maionese. Spice cheese. Que deve ser também picante. É queijo picante. Spice cheese, quer dizer queijo picante. E esse daí quer dizer que é... Maionese e limão picante. Isso, é de maionese e limão picante. E os dois são salgadinhos de milho. Eu adoro isso. E temos aqui, vocês viram, grandão aqui. Guaraná diferente. Nós ganhamos aqui de presente. Um Guaraná diferentão. Que veio diretamente lá de Friburgo. É, veio lá de Friburgo. Ah, espero que seja bom. E trouxeram para a gente mostrar para vocês. Né? Aqui, olha. Que maneiro que é montanha de Friburgo aqui. Quanto foi isso daqui? Esse aqui foi... R$ 5,49 e R$ 5,49. E esse aqui a gente não sabe. Mas eu não sei porque a gente não sabe. Porque também nem vem aqui, gente. Que ganhamos aqui quem for em Friburgo. A gente vai falar se vale a pena ou não tomar esse Guaraná. Vamos pegar um papo aqui. E vamos abrir o... Qual o primeiro? Esse de queijo. Perfeito de queijo? Vamos tomar o de queijo. É novo, hein? São dois novos produtos, galera. Nossa. Depois do Natal a gente já pegou ação comprando dois produtos novos. Olha. Segura um pouquinho. Vamos ver isso aqui. Olha, gente. Que legal. O recheio, vamos ver se tem, né? Olha a dinamita. Hum. Vamos ver. A pimenta vai vindo agora. Tem pimenta. Mas não tem queijo. Não tem recheio não, gente. É só no palito. Não tem recheio. Nossa, amigo. Bem gostoso. Salgadinho, né? Gostei. É mais gostoso que o dourinho. O petisco é bom. Não parece aqueles negócios. Não é para comer puro. Hum. Não parece, tipo, aquele negócio de... Toma. Cachorro. Petisco de cachorro. Né? Gostinho. Hum. Se petisco de cachorro for assim... Acho muito engraçado. Se petisco de cachorro for assim, galera. Olha. Toma a brisa do Guaraná. Cachorro está bem. Ai, gente. Eu achava que vinha um recheio de queijo dentro. Não. Eu achava que vinha assim mesmo. Vamos ver com o Guaraná Friburgo. A garganta é tardida. Vamos ver como é esse Guaraná Friburgo é queijo. Ai, não dá vontade de parar de comer. Mas é a gente do pichinho. Vamos ver. Pim bom. Bom, hein, galera. Gente, esse pichão não pode dar para criança, não. Um bichinho larde, hein. Prova o Guaraná Friburgo, amor. Que Guaraná gostoso, gente. Nossa. Não é? É bom. Não é bom? Caraca. Ainda mais que está geladinho. É gostoso. Gostei desse Guaraná, gente. Vamos abrir agora outro dinamito aqui. Do Chipotle. Aqui você deixa mais um gosto de coisa picante. Mas o gosto de queijo eu não vou sentir, não. Eu gostei desse negócio aí. Ah, você sentiu algum gosto de queijo? E aí? Esse aqui é amarelo, ó. Você sentiu o gosto de queijo? Não. Senti o gosto dele. É só picante. É só picante. Hum. É gostoso. Esse aqui é o que mesmo? Maionese, né? Tem que provar mais de um. Limão, maionese, mais o que? Não é que eu gosto muito de limão. O que é? O que é? Maionese e maionese. É gostoso mesmo. Esse aqui é meio sem gracinha. Nesse caso não tem sabor. Agora ele é bem crocante, né? Esse aqui já tem um sabor mais forte, né? Uhum. Só mais acentuado. Mas lembra muito do ali. É. Mas é o mais gostoso. Tipo, é só beijinho de milho. É pra você fazer uma pastinha e comer. Porque ele é muito sem gosto. Não. Aí você dá pra comer sozinho. Esse aqui, ó. É o que você fala. Se você quiser uma pastinha para ver um Netflix, né? Qual que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos ver se é algum filme novo. Vou dormir. Dormi, amor. Tô com fã. Dormiu pra caramba no Natal, ó. Tem que aproveitar pra descansar, né não, gente? Ano novo já vai chegar. Ainda tem outro vídeo antes do ano novo. Né? Outro vídeo. Antes do ano novo ainda tem outro vídeo, galera. Assiste que vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser... Tira esse biscoito daqui. Vou botar um spoiler aqui. Vão ser dois produtos maneiros, né amor? Dois produtos legais. Não percam. Antes do ano novo. Esse daqui. Esse daqui também vai sair antes do ano novo. Sabe por que, gente? Porque você vai comendo. Vai comendo. Vai comendo. Vai comendo. Quando fizer, tá louco. Hum. Vou botar um pouco do Guaraná. Eu quero ter certeza da mesma coisa aqui. Olha, tem bastante gás, hein? Eu só tô comendo. Ele tá me lembrando um outro Guaraná. Sobe. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Guaraná Jacutinga quando eu tinha 20 anos de idade. Eita, faz tempo, né amor? É. 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 Quando eu tinha 20 anos, galera. Não vou falar quanto tempo atrás é, senão vocês vão adivinhar a minha idade. Só quem já é da idade sua vai saber se tem o Guaraná Jacutinga. Coloca lá nos comentários. Não sou vice de Guaraná Jacutinga. Coloca lá nos comentários quantos anos vocês acham que eu tenho. E quantos anos vocês acham que ela tem. Duvido vocês adivinharam. Duvido. Né amor? Lembra do Guaraná Jacutinga, galera? Guaraná Jacutinga. Coloca lá quem já experimentou também o Guaraná Jacutinga. E quem já experimentou, coloca lá nos comentários. Aí, eu achava que esse Guaraná era ruim. Não dava nada por ele. Coloca lá nos... Pois é, eu também não. Então quem já ganhou, ó. Tô só enrolando pra fazer o vídeo. E coloca nos comentários que a gente já provou esse aqui também. O Guaraná de Friburgo. Né? Pode ter gente que tá vendo o vídeo aí que foi lá em Friburgo e experimentou esse Guaraná. É muito bom. Isso. Eu tô afim de ir lá em Friburgo. Tá afim de ir? Eu tô. Eu tomo Guaraná? Não. Eu não passeio mesmo. Naquela serra gostosa que eu deixei de mato verde, né? É legal. É, mas você nunca foi em Friburgo. Foi? Sei lá. Fui comprar calcinha. Foi? Não lembra. Desculpa. É pra revender. Acho que foi isso. Muito tempo atrás. Friburgo é cidade das calcinhas que eu tinha. A gente já passou por lá. Era muita vitrine. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. E esse aqui, você botar um molho e fica aprovado. É. É. Mas o outro não gostou. Tipo um molho tartar, alguma coisa assim. Porque aí você come e não tem gosto. É uma coisa meio sem gracinha. Mas são uns produtinhos gostadinhos, né? É. Não foi ruim, não. Um petiscozinho bom. É pra dar pro cachorro. É pra comer mesmo. E... Né? É um petisco gostoso. Valeu a pena. Botar na mesa de frisco um salaminho, um queijinho. Mas valeu a pena, pô. Cinco e pouco cada pacotinho desse. Não. E o Guaraná não sei quanto é que coisa, mas... Deve ter sido menos de cinco reais o Guaraná. Não sei. Acho que não. Acho que sim. Acho que é dois litros, em friburgo, é mais caro, desculpa. Não sei. Bom, finalizamos esse vídeo, amor. Sei que eu tenho um buchinho cheio de tanto biscoito. Finalizamos esse vídeo, amor? Sim. E... Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Compartilha o nosso vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Com o último vídeo de ano novo. Tchau. Tchau. Tchau.